Música É galera, estamos aqui hoje, vamos tentar, vai tentar abaixar o vovô dos 912, hein? Vai tentar abaixar, hein? Vai conseguir, não sei, mas vamos tentar Vamos desmontar aqui, ó Olha que bom, Pedrinho Pedrinho diz que manja, hein Pedrinho Vamos tentar desmontar aqui, ó Já arrancamos um pedacinho, já? Vamos que vamos aqui, hein? Não, não, só que não vai dar conta, não Olha o vovô material, não, chique demais Vai ver depois de baixo É, vai acabar abaixando, vai ficar mais da hora ainda, galera Mais da hora ainda, hein? Aí galera, desmontamos tudo, galera, ó Um lanchinho aqui Tentamos aqui em cima Agora nós vamos fazer uma adaptação aqui, né? Nós temos que arrancar esse parafuso aqui, galera Nós vamos arrancar esse parafuso aqui, ó Que não sai, mas nem por decreto Esse marido do parafuso Compramos chave maior, menor E nada sai Nós vamos encerrar aqui agora Pra dar o procedimento no serviço, hein? Mas nós vamos fazer sem preguiça, hein? Né, Pedrinho? Isso aí, mano Com certeza Eu, Pedrinho, aqui, ó Sem preguiça, galera Vai ficar qualificado, hein? Já que não sai o parafuso Vai cortar Já que não sai Essa desgrama aqui, ó Deve cortar porque ele espanou Espanou a cabeça aqui, ó Compramos duas chaves Esse maiúma tá perdido por aqui E mesmo assim não saía, cara Aí, as duas chaves compramos E nenhuma saía Cortamos fora essa bagaça aqui Que hora é ver se sai? Não deixa cair no tapete Se não for tapete, ó Grudou, já Certinho Certinho, meu jovem Maiúna tá se errando, hein? Maiúna, maiúna Já, já terminou Eita, pera Maiúna, tu saiu, saiu, ó Aí, galera Aqui é o original Desmantou tudo aí, ó E vou deixar aqui, né, meu Então, ó Tá chique Já mudou bastante, ó Aqui, ó Que tava aqui o original Vai jogar Aqui, ó Tá, tá bom Quatro dedos Quatro dedos, né? É, então Caba aqui, né, ó Tá bom já Galera, é assim que funciona Tá vendo esse espaço aqui Esse espaço aqui É o que a gente Puxou pra trás, né? Aí pra isso aqui Não ficar colado aqui A gente colocou um calço, ó A gente coloca um calço E parafuso, entendeu? Aí fica Aí fica um pouquinho pra trás O volante, ó A gente ia puxar mais, entendeu? A gente ia serrar aqui embaixo É, a gente ia serrar aqui Pra vir mais pra trás, entendeu? Mas a gente vai deixar assim Por enquanto Fazer um teste aqui Se ficar bom A gente vai deixar assim mesmo Mas é tempo, galera Ferramento, parafuso Vai daqui, vai de lá Vai ficar chique O Pedrinho já fez aí, né, Pedrinho? Já O Pedrinho já fez aí Na 1620 lá do patrão Já tem um pouquinho de experiência E aí tá fazendo comigo aqui agora Vai ficar bom, hein? Vai ficar bom Ó Afastou, já era Ficou assim, galera Vai ficar com três Porque aqui ficou assim a porquinha Não tem como rosquear O lado de lá E vai tá bom Já tá de noite Ficou da hora o trampinho Ficou chique, ó O trampinho pode ficar, né? Tá bom, tá bom Na hora que gosta de caminhar O negócio de mexer O negócio de fuçar Vou mantinho rebaixado Só o ouro Vamos montar aqui agora Espero que ficou chique mesmo E agora? Não vai dar conta de montar, não? Vai sobrar parafuso, eu acho Não, pode sobrar parafuso, não Agora vai dar conta de montar Desmontamos tudo, galera Desmontamos tudo Olha, olha Ah, mas não é monta Viu devagarinho Sete horas da noite Não é monta Nada não Olha o Pedrinho Pedrinho doidão Somzói do DJ Wagner, né? Olha o somzói do DJ Wagner aí, ó Olha o Fuscão aí Legal, brincação Olha que porra Vamos finalizar hoje, Pedrinho Finalizar o... Vai dar um rolê aí, né? Não, é, não vai dar um rolê ainda, hein? Finalizar o que é o barco de me ligar Olha que tem carguinha amanhã, hein? É, por isso que eu ia serrar aqui Mas não vou serrar mais, não Vai ficar assim, ó Vai ficar meio fora do buraco aí Fora do buraco Nada pro resto, não Bate o ar, hein, meu jovem Bate o ar aí que... Bora, bora Saiu sujeiro demais, meu jovem Cê tá doido Ficou uma diferença aqui em cima Mas nada pro resto, não Ficou um buraquinho aí, mas... Tudo que é adaptação, né? Tudo que é adaptação é assim, meu jovem Olha o Pedrinho Doidinho pra estrear o carrão, hein? Doidinho pra estrear o carrão, hein? Dá uma partida aí Acelera o carrão Ó Carrego o ar aí Galera, o volantinho É o que é, é o que é, galera Ficou bom Abaixar mais do que isso Olha a perna aqui Eu tenho 1,90m, galera Tá pegando aqui, ó Abaixar mais do que isso Não é que tá bom, não Pra mim, tá ótimo O Pedrinho, que é baixinho Tem até o final que eu filmar, né? Mas pra mim Se eu abaixar acima, é Não é isso que é legal, não Não é isso que é legal, não Não é isso que é legal, não Pra mim é até acabar, ó Já ele sai do caminhão, já Nossa perna aqui, ó Ficou só por aqui Depois é só mandar encapar É, vou mandar o Algum tapecinho encapar o buraco aqui, ó Aí fica chique Aí já é, ó Vai descendo o caminhão Então pra mim é o que é Olha o Pedrinho Muita ali, Pedrinho Pedrinho já podia arquear mais, né? Se o meninão aqui, ó 1,5m só, né? Aí É, pra ele podia arquear mais Mas pra mim não dá não, galera Pra mim tá ótimo É, galera Ficou chique, hein? Ficou chique o carrão, hein? Agora ficou do tipo do Boteio Eu disse, é Não é demais Se eu baixasse um pouquinho mais Se eu baixasse um pouquinho mais Não ia ficar bom, não, galera Não ia ficar bom, não Se eu baixasse um pouco mais É, minha perna tá batendo aqui, ó É Minha perna batendo Quebrou, mal tá lá buscar o câmbio É, ficou chique, cara O volante tava muito alto Tava tampando minha visão aqui Porque o banco é rebaixado, né? O banco é a área O banco baixou O volante ficava muito alto Agora ficou retinho, ó Deixou tudo, velho Agora ficou bom, né, velho Tá ótimo, hein? O esforço, né? Vai dar a pena O Pedrinho quer dirigir um pouco, galera O Pedrinho também quer dirigir, né, Pedrinho? Olha, o Pedrinho O Pedrinho tá sentindo, ó Tá de olho Ficou chique, né? Ficou chique, né? Filha do boi, né? Só o ouro Só o ouro, meu jovem Agora ficou da hora o volante baixar Volante baixo Banquinho baixo, meu jovem, ó De pivete De pivete, é Agora ficou em cima do Em cima do caminhão jovem, né? A nova geração Caminhão modificado É, mas eu lembro assim, é Ficou chique, hein? Só o filé Só o filé do boi, galera Só o ouro Ficou no trabalhinho aí Achei que não ia finalizar hoje Ainda bem que eu consegui finalizar hoje O cara ligou aí que amanhã cedo tem uma carguinha aí Amanhã cedo é só um tiro de acelerar o carrão E vamos, e vamos, e vamos Beleza, galera? Beleza, galera Abraço Gostou desse, deixa esse comentário aí, tá bom? E vamos Olha o João Louco aí, galera Olha Um, e...